O cartão vermelho para o Gustavo, mais um minuto aí, adicionado pelo árbitro, e o árbitro vai atrás dele, gostou do Gustavo aí, vai lá escutar o que ele está falando para o Gustavo, o caminho é um feliz, o caminho é um feliz, o árbitro, já que já expulsou, manda o rapaz embora, vai cuidar da tua vida, é, esse árbitro aí não sei não, hein, moça de uma resenha, 49 e 30, e ele vai esperar a bola chegar no goleiro, para o goleiro controlar o ativimento e ele termina, hein Santos, bola com ataque e falta, falta e agora, quero ver, o Leandro, que cometeu a falta, e agora vai todo o time do Santos para a área, o Edson está chegando lá, o Gustavo não pode mais dar espaço, foi falar besteira, poderia estar em campanha para tentar ajudar o Santos e empatar o jogo, Jardson na bola, 50 minutos, bola rolando aqui no segundo tempo, vai Jardson, se a bola for para o gol, pode ter certeza que ele vai dar o gol, agora se o goleiro pegar a outra, apoia e vai terminar, Jardson, levantou para a área, acabou, levanta o Sato Jardino e termina, o jogo aqui no estádio Bruno José Daniel, é o Vitória de virada do Santo André pelo placar de 2x1, o repórter lá no gramado, louco para comer uma mortadela, é o Roque da cidade. Roque Nascimento, foi um prazer trabalhar com você, um grande abraço, bom final de domingo e até a próxima Roque. Aldelmo Mendes, um grande abraço, obrigado pelo grande trabalho, Alex Ricardo, Jardino, tudo a rapaziada do STI, nós vamos ficando por aqui, até a próxima, se Deus quiser, tchau. Tchau, tchau. Conta esquerda, bem ali, o Santo André com o Carlos Eduardo, sai jogando errado, o Santos aproveita 3 no ataque, a bola aberta aqui com o Dima, olha lá o centroavante rolou para fazer, gol do Santos! Na boa, transa no ataque, o Santos abre o placar aos 37 do primeiro tempo, Vitor Hugo, camisa 11, abrindo o placar aos 37 do primeiro tempo, Santos 1, Santo André 0. Vem, vem, vem Santo André, tentativa da penetração ali do Anderson, Márcio, pois não. A 1 minuto e 42 segundo tempo, empata o jogo aqui no estádio, Bruno José Manuel. 46 e 40, um emite para terminar. O Santos andré tentando ainda chegar, lá no ataque. O Badeira discute lá com o Bandeira, e o ato é para o ato. É esse Badeira que é o Municão ou é o Pérez? Daqui a pouco rola o cara, vai subir a raiva do Né. Manda todo mundo ir para a área lá, ó. Está aí, é verdade, vamos lá para o cruzamento. É falta para o Santo André, pode ser agora, 47 e 30. Lançamento para a área. GOOOOOOOL! O Ravalhão, na bala fatia, na bala de vida na área! E aí, o Renan Sousa, que foi o destaque do Santo André no jogo inteiro, jogou bem. Foi para a área, meteu a cabeça na bala, faz um gol da vitória do Ravalhão aqui no estádio Bruno José Daniel. Santo André, que penou, penou, sofreu. O Santos jogou muito mais, merecia um resultado melhor. E o Santo André faz o gol da vitória, aos 47 e 40, faltando 40 segundos para terminar o jogo. 2 a 1, 2 a 1, timidão. E ele deu mais um minuto aí, não foi? Parece. 3 a 1, 2 a 1, 3 a 1, 3 a 2, 6 a 1, 4 a 1, 5LKmin, J 40 e 51, 50 e 50 e 50 e 51 00 Kmin, já está escrito porullenho. O que é isso?